Mas a promessa de papai ela vai se cumprir E podem te beber, e podem te lair Mas a promessa do bebê já vai se cumprir Podem te beber, pedir pra mim Mas a promessa do meu mestre após A paz do bem, eu vou pra ti Se eu te derrubar esse negócio Se eu só vai assistir Ai, olha só o mundo que faz isso Enquanto o bebê faz, vai descer a gente Eu sei que é vindo em paz Cadê? 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 Cadê o chão? Cadê? Enquanto o bebê faz, vai, vai Enquanto o bebê faz, vai descer a gente Enquanto o bebê faz, vai descer a gente A gente não vai me transportar Vai descer, vai, vai Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, meu Deus do céu